Oi rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, tudo beleza? Rapaziada, hoje eu acordei logo cedinho pra fazer esse vídeo pra vocês, beleza? Mostrando a máquina, o novo membro da família Coleiro Lapada Uma homenagem ao Papacapim Lapada que fez um sucesso aqui no canal Pedro do Papacapim Estamos agora com o Coleirinho Lapada, o Coleiro de Gola Rapaziada, o Coleiro canta muito, muito alto Lindo, lindo canto rapaziada Fenômeno, novo membro da família, nova contratação do canal Novo membro da equipe Lava Jato, rapaziada Fenômeno, tá se acostumando com o meu manejo, tá se acostumando comigo, beleza? Já já tem vídeo dele cantando na mão, tirando o... Cantando, chega estrondava dentro de casa, aquele eco alto Não sei se dá pra vocês ouvir bem o canto dele, viu? Vai garoto Tá um pouquinho assustado, rapaziada Chegou ontem, já tô passeando com ele Ansiedade pra amanhecer logo o dia pra pegar ele e passear Pra fazer um vídeo legal pra vocês Apresentar o novo membro da família Lapada Olha só o garotão Cantar muito, rapaziada Ele é mais rápido Ele tá cantando um pouco lento porque tá um pouquinho assustado Mas esse passarinho é muito, muito rápido, rapaziada É um canto atrás do outro, um canto atrás do outro e alto Esse passarinho vai aperrear muito no torneio Porque se ele cantar assim no ouvido do outro é problema, viu? Não é brincadeira não Passarinho canta muito, muito alto e incomoda demais Prepare-se porque o que ficar do lado ele cantando assim é complicado Vai, meu garoto Dá um cantinho aí pra rapaziada Vai, Lapadinha É fenômeno, rapaziada Deixa o like no vídeo Compartilha com os amigos Novo membro da equipe Lava Jato Do canal Pedro do Papacapim, beleza? Deixa o like que é muito importante Deixa nos comentários aí, rapaziada O que é que vocês acharam do coleiro Lapada Uma homenagem ao Papacapim Lapada Que fez um sucesso aqui no canal Agora é o coleirinho de gola Lapada Porque olha o canto que é uma Lapada O canto desse passarinho Muito alto Fenômeno e lindo, lindo, lindo canto, rapaziada Vai bater de frente com Coringa Porque o canto de Coringa também é muito lindo Os dois vai bater de frente Muito, muito lindo o canto da máquina Lapada Coringa também canta muito bonito e alto Vai ser uma dupla top, beleza? Camisa da equipe Lava Jato Com o desenho do Papacapim Vou deixar meu WhatsApp passando aí Se quiser adquirir a camisa da equipe Também temos capa Essas capinhas que estão aparecendo aí, ó Pegando o kit, rapaziada Uma camisa e uma capa faz 50 reais, beleza? Tamo junto sempre Muito obrigado pelo carinho de vocês Esse vídeo é só apresentando a máquina Lapada Ele tá um pouquinho assustado Quando eu pego o celular ele fica um pouquinho espantado Mas logo, logo tem vídeo dele cantando na mão Tirando onda, beleza? Vamos que vamos, rapaziada Comenta muito aí, deixa muito like Salve, rapaziada Vamos que vamos O novo membro da família Coleirinho de gola Lapada Isso aí é o Lapada, rapaziada Bora, meu garoto Uma homenagem ao Papa Capim Lapada Que passou aqui no canal Pedro do Papa Capim Novo membro da família Coleiro Lapada Ele tá um pouquinho espantado comigo Porque Primeiro dia que eu tô saindo com ele Chegou ontem Mas logo, logo ele tá Acostumado com o meu manejo Esse coleiro é top, rapaziada E canta demais E alto Fenômeno, fenômeno O coleiro de gola Espero que vocês Tenham curtido aí o coleiro Lapada Deixa nos comentários O que vocês Estão achando Do garoto Do novo membro da família Lapada Deixa aí, rapaziada Nos comentários O que vocês acham do coleiro Lapada Ele tá um pouquinho assustado Primeiro dia que eu tô saindo com ele Tô muito feliz de ter pegado esse passarinho Passarinho muito bom Canta alto Lindo o canto dele Bora, Lapada Bora, garoto Fenômeno, rapaziada Canta demais Acordei com ele hoje Gritando Gritando muito alto O coleiro é fenômeno Aí, garoto Logo, logo vai ter Vários vídeos dessa máquina Aqui no canal Pedro do Papacapim Capim